Continuando, então, essa é a parte 2 do vídeo Irregular Verbs. Eu já montei uma frase aqui, né? She found her keys. Ela encontrou suas chaves, ela encontrou as chaves dela. O verbo found é o verbo irregular que está no passado, né? No passado simples. Ela encontrou. Ela encontrou as suas chaves. Agora, nós vamos pensar que o exercício está pedindo para nós formularmos uma frase interrogativa. Eu quero perguntar para essa pessoa, para outra pessoa, se ela encontrou as chaves dela. Então, nós vamos usar esse auxiliar aqui. Que é o auxiliar do passado. Então, vamos começar. Didi vem primeiro porque é auxiliar. Didi. De quem nós estamos falando? Dela. Didi, she. O verbo found agora vai sofrer uma transformação. Ele não precisa mais ficar no passado, porque já foi mostrado que é passado aqui pelo Didi, que é o auxiliar do passado. Então, o verbo found vai ficar find, tá? Não preciso mais mostrar. Olha, é passado. Já estou mostrando aqui. Did she find her keys? Então, digamos que o verbo, ele voltou para a base dele. Na verdade, a gente pode pensar que ele voltou lá para o presente simples, mas não tem como falar presente simples, porque se fosse, como no caso aqui do she, modifica verbo, tá? Por isso que a gente não fala que voltou para o presente, a gente fala que voltou para a base. Ele voltou lá para a origem dele, para o nome dele, que é encontrar. Tá? Deixa eu fazer novamente, porque aqui ficou feio essa frase. Então, vai ficar assim. Didi, que é o auxiliar do passado, estou mostrando para todo mundo. Oi, eu sou passado. Estou falando de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, o verbo found, na verdade, é o verbo find, que se transformou no passado e ficou found. Agora, eu já estou mostrando o que é passado, é só voltar ele para a base. Find her keys. Esse é o diferencial das frases, tá? Porque quando eu estou mostrando o que é passado, eu não preciso mostrar de novo, né? Se eu tivesse colocado somente o did aqui na frente, ó, did she found her keys, ficaria repetitivo. Eu já estou usando um auxiliar de passado, por que o verbo vai estar no passado também? Então, não pode o did aqui, certo? Agora, vamos pensar em fazer essa mesma frase negando. Para negar, eu vou usar did plus not. Contraído, no inglês, vai ficar didn't. 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 Então, vamos fazer essa frase aqui. Agora, eu vou voltar lá. She didn't, porque é o auxiliar, eu vou dizer que ela não encontrou. Já estou mostrando o que é passado pelo didn't. O note está aqui, contraído. She didn't find her keys. Então, nós precisamos saber conjugar os verbos regulares e irregulares quando for presente uma afirmação. Desculpa, quando for uma afirmação, né? Eu estou falando de algo que aconteceu no passado, uma ação que se finalizou, né? E que eu estou afirmando, como aqui, ó. Ela encontrou as chaves dela, né? Mas, quando eu vou dizer que ela não encontrou, eu estou usando o auxiliar do passado, ela não encontrou. O verbo voltou para a base, ficou find, né? Que é o verbo encontrar. Mostrei que é passado pelo did. e o não encontrou aqui, ó, um note, tá? Vou fazer mais alguns exemplos para vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.